E aí meus amigos, tá começando a nossa saga de balneário, tô indo agora pro aeroporto, porque a gente vai passar alguns diazinhos em balneário, então só vai sair vídeo de lá agora. Tô junto aqui com o Avelino, bora, senhor Avelino, achei ele na portaria ali, é ele? Ô Avelino, vamos com o novo balneário? Vem me ajudar aqui a gravar, vamos lá. Bom mano, tô indo agora, estamos esperando o Uber aqui, 6 horas da tarde em São Paulo, o bagulho deve estar sinistro de trânsito, mas vamos tentar chegar a tempo pra pegar o nosso voo. Tamo indo aí com mais de uma hora de antecedência, então não é pra ter erro, mas como o trânsito em São Paulo é meio caótico, do nada assim muda, sabe, completamente, então vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que vai, fé em Deus. Rapaz, se a gente for a pé, a gente chega mais rápido que esse carro. Ah, acho que não, hein cara, a pé aqui vai ser complicado, eu sei que... Agora é hora de pico, olha o trânsito. Ah filhão, mas é hora de pico ou não, fi, a pé aqui não vai rolar não. Olha o tamanho do bagulho, imagina você andando de a pé com isso. Ah, 10 quilinhos de boa. Então vai, rock lead, vai. Gassamento, agassamento. Ah, agassamento de boa, olha lá, de boa meu parceiro. Agora, muitos quilômetros deve pesar. Eu tava vendo um vídeo sobre isso, inclusive, o cara da uma faculdade lá americana perguntando, é, do copo de água. É, eu vi esse vídeo. Falou, quanto pesa esse copo de água? Aí o pessoal falou, ah, sei lá, umas 40 gramas? Então, você tá errado. O que pesa não é o copo, sim as horas que você fica carregando ele. Tipo, dizendo assim que o que importa é o tempo que você gasta na coisa. E é verdade, se você ficar segurando esse copo num tempão, de 40 gramas o copo vai ficar pesado, vai ficar aqui, você não vai aguentar, o braço cansa. E é mais ou menos isso mesmo. Cadê o Uber? Chegou a vir um Kicks aí? Não, já não. Nada de nada, nem sinal do Uber. E é verdade isso mesmo, gente. O tempo que você gasta nas coisas que você faz, determina o valor e o peso na sua vida. Se você gastar muito tempo pensando em preocupação, você vai ficar com a cabeça cheia. Vai, isso mesmo. Bom, vamos lá então, né? Esperar o Uberzão daquele jeito. E bora parar com o Gonhas. Ainda bem que é com o Gonhas, né? Imagina se fosse o Guarulhos lá do outro lado. Nossa, uma hora. Eu já peguei o Uber pra lá. Você é louco. 100 reais. Eu vou embora por lá. Eu tô triste, já. Mais ou menos isso, gente. 100 reais, só foi pra cabelos. Chegamos. Tô com um pouquinho de fome, gente. Mas só um pouquinho, assim, ó. Um salgadinho, já resolvi ele e tudo. Presunto, sabe? Com quibe. Sei lá, alguma coisa assim. Coxinha. Uma coxinha. Vou até ir no Starbucks. Mas Starbucks não dá, gente. Toda vez, uma fila. A galera aqui é viciada em Starbucks. Eu acho que é coisa tipo de ponto turístico, sabe? A pessoa vem viajar e fala, uau, Starbucks. Eu não tenho muito nas outras cidades, então o povo vem aqui e aproveita, né? É isso mesmo. Aqui em São Paulo é lotado, mas lá em Brasília tem o quê? Dois. Dois? Tem dois. Em Londrina, que não tem nenhum. Brasília também. Todo mundo naquele lado, sabe que vazio. Duas pessoas, vem aqui. Dando mole. Comemorei demais. Aqui na frente tá empacado. Nossa, eu vi esse focando agora. Por quê? A visão assim, ó. Você não enxerga bem, né? De longe eu tenho que fazer assim. Por que você não usa lente? Coloca uma lente azul aí, ó. Porque o zóio é azul. Eu não consigo botar a lente. Ah, consegue. Só agulhado. Consegue. Aprende tudo. Falando assim, mas acho que eu não conseguiria também, não. Já tentei, porque o meu olho fecha sozinho. É mó ruim assim? Imagina colocar o dedo. Eu não consigo botar o olho. Você tá louco. Vamos ver. Gol 284. Destino a navegantes. Saída barco 815. Não tá aqui? Chato esse negócio com o Covid. Sumiu tudo. Você sempre olha aqui antes, porque o portão muda aqui. É, quando eu tava vindo pra cá, eu fui num outro totalmente longe. Porque eles mudaram depois e eu não sabia. Quando não tá confirmado aqui, eu fico aqui perto, comendo. Inteligente você, cara. Não, já teve vez que eu fui no 15. Aí eu tive que voltar com o Covid. O bagulho foi louco, né? Coloca o nosso 284. Não nada assim, tipo, em vez deles ligarem todas as telinhas, não. Ali, ó, estimado no portão 18. Imagina a gente vai lá no 18. Aí muda pro 1. Aí muda pro 1. É, vou esperar confirmar ali. Tominha! Meu hamburgão aqui, ó. Quer não? Certeza? Só se você comer assim, ficar satisfeito e não quiser mais... Não vou te dar, então. Só porque você falou que não quer, não vou comer tudo. Não, mas eu tô com fome. Seria gula da minha parte, eu vou comprar isso pra comer também. Tô zoando. Só pra um pedacinho te dou. Dá uma notícia boa. Notícia boa? A gente vai ficar preso aqui no aeroporto. Vou olhar boa. A boa? Não tem boa. É só notícia ruim. Vai tomar um chá de cadeira aqui, gente. Vai ficar... Quanto é? Uma hora. No mínimo. Não, lá é no mínimo uma hora. Tem um em cima cancelado, tá? Da mesma companhia. Nossa. Imagina, cancela o nosso, a gente fica aqui à toa e depois tem que voltar pro... Pelo menos a gente tem casa aqui, hein, pessoal, que não tem. Aí é ruim ficar aqui até... Vamos rezar pra que seja só uma hora mesmo. Nosso volta com atraso mínimo de uma hora. Mínimo. Ou seja, pode ser que seja uma, pode ser que seja duas, pode ser que não seja hoje. E aquela ideia que você teve lá de experimentar todas as comidas no aeroporto? Rola ou não rola? Acho que vai dar tempo, hein? Eu tinha brincado com a Avelina antes de sair de casa. Falei, vamos pro aeroporto, a gente faz um vídeo assim, ó. Três horas no aeroporto. A gente vai experimentando vários restaurantes lá. Tudo bom e do melhor. Aí uma hora de atraso, mano. Você tá maluco. Olha lá, ó. Navegantes 1284. Atraso mínimo, uma hora. Aí tem um em cima ali, ó. Das 8h10, que tá cancelado. Vamos torcer, né? Pra que não cancele o nosso também. Detalhe, agora é oito horas. Um hora pra sair o 8h50. Se é uma hora de atraso, a gente vai ficar quieto até o 9h55. Correto. E tem chance ainda de mudar. Que notícia boa, hein? Próxima vez eu vou deixar você brincar, mas não. Você falou que a gente vai ficar, a gente vai ficar. Vamos ficar três horas aqui. Vamos ficar, mesmo. Suas orações funcionaram, cara. Graças a Deus. On time. Bora. Tem, mano. Deu certo. A gente ia ficar aqui. Uma horinha só. Eu já tava entediado, já. Tava nada. Tava. Você? Tava, eu já tava assim. Ah, não, velho. Você foi até jogar, né? Tá, vai, amigão. Bota esse busão pra funcionar. Vai embora. Vamos vazando. O marco não deu nada. Chegamos. Por um momento, pensei que eu ia ficar lá em São Paulo. O bom que tem mala, não tem nada. A gente só vai embora. Só vai. Isso ainda é melhor ainda, que essa mochila. Porque a minha mala veio pelo Luquinha. Ele veio de busão. Esperto. É, ele veio de busão já. Eu já tinha roupa em São Paulo. Eu falei, vou deixar uma mala com o Lucas. A melhor coisa que eu fiz. Esperar a mala aqui é chato, né, velho? É. Deu bem. Muito. O legal dos Estados Unidos, você não precisa esperar. Porque você fica na imigração, você espera na imigração. Aí você chega lá, a mala já tá lá já. É verdade. Tá, tem que pegar o carro, sabe? Qual que é? Não tô sabendo de nada. Você não sabe. Eu muito mesmo. A gente vai tentar agora alugar um carro. Na verdade, já tá alugado. E nisso, eu até falei com a Avenino. Falei, Avenino, eu pago alugar o carro. Mas daí você faz tudo no seu nome. Aí não precisa usar o meu cartão de crédito. Faz no seu. Aí eu falo, beleza. Eu tenho, acho que 3 mil reais de limite de cartão de crédito. Eu faço tudo no meu. Aí hoje o Bonito viu a Black Friday e comprou um teclado e um microfone de 2 mil pontos. Resumo. Talvez a gente vai ficar sem carro. Depende do valor do calção que tem que dar. É. Porque, tipo assim, tem que ter um calção. Tem que ter, sabe, uma confirmação ali. E é só no cartão de crédito. Não dá pra fazer aí no débito nem nada. É só no cartão de crédito. E aí agora a gente tá assim, ó. Pra Deus dará. Tá melhor que o de Londrina esse aeroporto aqui, hein. Tem dois andares e cada volante ainda. Londrina não tem depressão. Tem outra coisa também. O quê? A gente vai ver o Luquinha depois da cirurgia. Verdade, verdade. Que da hora, velho. É agora já? É agora. Se a gente achar ele, né. Tem esse detalhe. Se tiver aqui. Meu Deus. Eu não tô achando a movida. O cara falou que era saindo e ia ser que for. A gente já tá lá na praia já, daqui a pouco. E não achamos. A movida é na praia, beleza. Olha ele. Agora sim você pode dizer que você tá careca, cara. Nossa, eu tô virado num zumbi. A cabeça tá toda inchada. Mas não tá feio que eu pensava que ia ficar, não? Ah, você pensou que ia ficar tudo a bolinha, né? Aham. Foi o primeiro dia só. Depois secou. O que esse negócio é a testa? Esse aqui é pra segurar pra não inchar tudo. Senão ia estar só inchado. Não, mas a gente desinchou bastante. Naquele dia que eu liguei. Nossa, tá... Você não viu hoje de manhã, velho? Hoje de manhã tava feia a coisa. Tá, a gente precisa da movida. Vamos pegar um carro. E na frente? Na rua? Ah, dá pra ir a pé. Vamos de a pé? Vamos. E eu tô com vocês. Tô sem carro agora, tá? Cadê a Carol? Ela foi levar o Portuganela lá no médico do sono. Ah, é verdade. Doido mesmo. Que da hora, velho. Ah, ele tira daqui, né? Ele tirou de trás? Tirou daqui. Ah, mas vai crescer de novo? Não, onde que ele tirou não cresce. Mas só que ele não tirou tudo só em um local. Tirou bem espalhado. Depois vai crescer e vai ficar normal. Que da hora. É bem louco. Nossa. O legal é que eu tô tendo dois chocos. Vendo o lookinha magrinho e a cirurgia. Pô, louco, velho. A diferença que deu, velho. Como é? Tem um meme que fala... É... Tipo, deu tudo certo. Foi? Não, esqueci o teu nome disso, velho. Era a expectativa, né? O negócio assim. Início de um sonho. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mano, ele tá mais mal que eu, velho. Olha só. Aí, ó. Isso tá inchado a cabeça. Tá bonito, né? Tá bonito. Gostei. É, literalmente, a movida é ali na rua. Se der certo, a gente vai pegar o carro, né? Se não, a gente vai ficar de a pé. E a gente vai mesmo. Pode pedir pra Carol voltar. E aí, faz tipo uns 15 minutos que já saiu. Não, você não tá entendendo, cara. O que que deu? O calção ia ser no cartão do Avelino. E ele gastou todo o dinheiro dele na Blackfighter. Ah, tá na promoção, né? Na cabuna, não resisti. Era o momento. É porque se não fosse hoje, amanhã já não ia estar na promoção. Eu sei. Entendi. Eu te entendo, cara. O bom é que a gente já vai conseguir dinheiro de outras formas, né? Vamos pedir aqui no sinal. Eu já tô com a minha bolsinha aqui, é só rodar. Dói nada? Nada. Nada, nada, nada? Nada, nada. Nem agora? Nem depois? Cara, é desconfortável pra dormir. Porque você acha uma posição que aqui atrás dói mais que na frente, assim. Não tem dor. Atrás dói mais? Aham. Não te tirou, dói mais que não a gente implantou. Mas, tipo, não sente dor. Não é uma dor, assim. Mas só que é desconfortável pra dormir. É, irritante. É. Pinicando. Ah, fica grudando. Sério? Aham, bem estranho. Você tem que ter noção de dormir com aquele bagulho de pescoço, tá ligado? Aquele... Ah, que você usa em ônibus. Aí, chegamos aqui, ó. Tomara que dê certo, gente. Porque senão a gente não vai ter carro. O cara errado, o caso é eu e o Lucas. E vai ver ele no certinho, na faixa de pedestre. Você é um bom menino. Pois é? O seu único problema foi gastar tudo hoje. Vixe, mano. Sem pensar na gente. Vamos ver o valor, calma. Às vezes ainda não sou o compatível. É, então me tomou de certo. Não, eu tô só fazendo um drama aqui pro golau, sabe? Aquele drama, assim, ó. Mas eu tô me sentindo... Hoje, bom, com esse carapé. Mas eu tô me sentindo mal, né? Ah, então foi mal. É tudo instalação. Ah, tá bom. Não precisa ficar mal, não. Qualquer coisa a gente passa no meu. Qualquer coisa eu passo no meu louquinho agora. Vixe. O Lucas não dá, ele tá banido aí. E o meu cartão não passa nunca mais. Né, ele é banido aqui, né? O que você fez? Ele roubou cinco carros aqui. Tô zoando. Quanto que eu passo? Agora é um, né? Vai dar, velho. Vai dar. Vai dar, porque eu tava só dois mil euros. Um teclado de dois mil reais que ele comprou. Um teclado. Mas eu vou vender no antigo aí, isso tá tudo certo. Ah, não fica não? Exato. Seu antigo não vai cobrir o de novo. Vai? Não, metade dele. Ó, agora dá pra ver certinho. Nossa, mas tava muito feio na foto que eu ouvi. Quer ver o nível de inchaço? Aqui, ó. Caramba, dá pra... Você não do? Que doido. Agora eu posso te bater e vai fundar. Ou não pode bater ainda? Não, não posso. Tudo certo ali, gente. Acho que vai dar bom só acelerando o Avelino mesmo. Botando, sabe, aquele pezinho na cabeça dele. Porque ele comprou muito na inocência, sabe? Quando você vai lá e passa o cartão assim, tipo, vai, promoção mesmo. Aí depois eu falei, Avelino, e o Caco? Aí ele, ah, meu Deus, eu esqueci. Aí eu falei, a gente vai ficar de pé. Aí ele tá lá. Pedindo desculpa lá pra gente agora. Usou todo o limite. Agora não consegue comprar um lanche no cartão dele também. Não, é verdade. Agora, tipo, vai bloquear aquilo ali. Ele não vai chegar a pagar o carro em si. É só um bloqueio que faz na conta dele. Pra quando ele devolver o carro, o dinheiro vai voltar pro cartão dele. Só que agora eu acho que ele gastou tudo. Bloqueio como se fosse um seguro. É, o bloqueio é como se fosse um seguro mesmo. Tá feito. Não pode dar um tapinha, não? Tá pago, fala. Tá pago. Tá pago. Aí aqui é a parte que realmente não tinha cabelo no Luquinha. E vai ter cabelo em tudo depois. Vai. Que bizarro, né, mano? Plantou? É que eu não trouxe meu regadorzinho. Eu tenho que ficar com o regadorzinho sempre. Molhando? Molhando. Por quanto tempo? Ah, em uma hora, por aí. Não, mas por quanto tempo em seguida? Por 15 dias? Ela nem falou quando para, não. Ah, então você vai ficar pro resto da vida, sim. Não, não, não. Só no começo agora. Pra lavar o cabelo, Edu. Tem que lavar todo dia? Duas vezes ao dia ainda. E eu não posso... Aqui, ó. Eu tenho que fazer espuma na mão e só colocar aqui, ó. Não posso mexer nada. Aqui atrás eu posso esfregar. No entanto que dói, posso esfregar. E aqui eu só coloco. Eu não posso mexer nada. Como é possível, né, velho? É muito doido. Nossa, vai. Tipo assim, o cara tirou o cabelo de trás, colocou na frente e vai começar a nascer depois, normal. Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem, né? O cara manja. É isso, gente. Esperando a velhina agora, pegar o carrinho. Peguei um HB Monster. Automático. Porque eu não gosto de manual. E aí se eu precisar fugir à noite, eu fujo com o seu carro. Que na verdade é nosso, porque eu paguei e você fez o calção. É aquele ali, será? Não, é o sedã. Aquele ali é o manual. Tomara que tenha. É, se não tiver, a mulher vai dar um superior. Eu tomara que não tenha. Porque é assim que funciona. Oi. Não tem o carro, é verdade. A categoria é assim. Acabei de falar disso. Qual que ela vai dar? É esse daqui, ó. É o Renegate. Sério? É isso. HB Monster foi pro jipão? Eu nunca andei de jip, pô. Vai ser a primeira vez. Vamos subir a montanha, então. O engraçado é que o Edu tava terminando a frase, uma categoria acima, você chamou ele pra falar disso. Pô, muito... Pelo que parece, é esse então, né? Nossa, vem até sem parar, hein? Bem, né? Mas depois desconta tudo, né? É aquele jeito, assim, né? É melhor. Ajuda nada, depois você não vê. De um jeito ou de outro você vai ter que pagar, mas só perder na fila da BR é... Que BR, filho? Não vai... Não vai BR, não. Eu vou uma vez pro vilanópolis, eu vou pra Balneira só no final, só. Sei que vai ter que laver a gente, todo dia. Eu vou dormir lá. Mas faço dormir lá, dá 100km na minha casa até lá. Eu sou que é 100km pra ir, 100km pra voltar. Tem que dormir com seu filho, cara. Eu vou dormir lá também. Tá doido? Não vai, não? Não vai? Não tem como, gente. Não tem como. O voada é bonitinho, fofinho, na casa dele. Eu fui buscar a chave hoje lá, levei 4 horas. Entrei e voltar. Ah, você foi buscar a chave lá da casa? Fui. Quer proteção extra-vidas e coisas? Depende? Quanto que é? E quantos dias que a gente tem? Coloca, coloca, porque eu quebrei um vídeo de uma Renegade. Que tinha que pagar 1.200 reais. Coloca, porque hoje a gente tá azarado. O avião já quase ficou exouro, né? Se ele tá falando do vidro, é perigoso. É, eu quebrei uma Renegade alugada ainda. Só pra você ter noção. Paguei 1.200 reais a mais. Não tá de dar uma tapinha. Pensando ali não pra escotar, velho. É, o Luquinha ainda não pode treinar por 15 dias. Então, ele ainda vai continuar na dieta dele pra não voltar, não dar aquele rebotezão, né? E vai ter que ser a dieta da regrada, porque como ele não tá treinando, se ele não comer certinho, ele vai ganhar todos os pesos de novo. É, e eu tô na dieta, né? Então, eu tô comendo só mais. Não, mas você falou que você tá dando umas pitadinhas assim, ó, em coisa errada. Ah, na viagem, quando teve que comer, eu tinha que comer, eu era obrigado. Ah, um dia antes desse dia... Não, mas depois, depois que acabou, depois que você voltou pra casa, você tá comendo certinho? Não, eu tô comendo certo. Eu estou aqui pra arrumar isso. Hoje fui no mercado, comei frango, fruta. Eu tô aqui pra arrumar isso e fazer você comer rápido. Agora acabou a aposta. É, não, mas só que você sabe qual vai ser a minha desculpa. Não aposta, não tô treinando. Se eu tivesse ainda treinando, eu ia lá, beliscava, experimentava e descontava no treino. Vamos fazer assim, então? Só pra comemorar? Amanhã o Luquinha vai fazer um macarrãozão pra nós, um carne unida, queijo e um pouquinho de batatavara. Isso aí só pra dar uma misturada. Ah, eu gostei. Mas por que ele vai fazer? Porque eu pago ele pra cozinhar pra mim. Ah, moleque, gostei. Mas ele cozinha bem, então a gente que vai se dar bem. Tadinho, cara. Com vontade de dar uma tapinha. Eu imagino. Eu não posso bater nele. Ah, não é essa aqui? Quer que ela vá? Ah, igual? É. Nenhum macarrãozinho, não pode? Nenhum, não é? Então eu não vou falar pra você fazer isso, não. Vou falar pra você fazer uma lasanha mesmo. É, não é isso. Olha, eu não duvido se não chegar lá no almoço, só ter outback lá pra todo mundo. É agora que vai saber? Velhinho, você vai funcionar ou não? É agora o momento. O cara tá pegando carro ali, ó. Não deu, não. Vai ter que fazer um rave aí pra ganhar agora. Um pix? O que que é isso? Tá certo, tá certo. Deu? Vambora, então. Olha a minha maninha. Falando dela? Nossa, vem no busão, tadinha. Toda detonada. Guerreira. Tá pegando o sono mesmo, hein? Ó. Tá pegando o rave. Ih, parou. Olha o que eu falei. Chegamos oficialmente aqui em Balneário, então. Estamos de Jeep. O Portuga veio também, como vocês ouviram o Luquinha falando. Só que ele vai fazer aquele exame do sono dele pra ver o que que tá acontecendo com ele. Aí eu conversei com o Portuga, falei pra ele, ó, Portuga, antes de ir pros Estados Unidos, tem que fazer esse exame do sono aí, porque eu não quero você dormindo 15 horas por dia enquanto a gente estiver nos Estados Unidos. Eu não vou ter paciência de ficar lá te acordando. Eu vou sair, vou sumir, vou deixar você lá. Aí ele tá lá fazendo um exame que já tinha que fazer, gente. Não tem como. O Portuga dorme realmente 15 horas por dia, se deixar até mais. Então é uma paradinha assim que tinha que ir no médico mesmo, não tem como. E aí hoje ele vai dormir lá com aqueles aparelhos na cara e tal, e vai ver qual que é o problema que ele tem aí no sono. E vê se tem remédio, se tem solução, se tem tratamento, né? Porque não é normal alguém dormir tanto assim. E a gente espera do fundo do coração que não seja nada psicológico, né? Porque o Portuga sofreu bastante nos Estados Unidos, teve uma mudança, assim, de humor muito brusca, assim, na vida dele. E pra dar uma depressão, assim, uma ansiedade, assim, no cara, é dois falidos, tá ligado? Ainda mais hoje, nos tempos de hoje, né? Que isso aí é tão comum. Então a gente espera que não seja nada disso, a gente espera que seja um probleminha mesmo que a gente possa resolver. Mas eu acho que, tipo, só de ir pra academia, passar pelo médico, ver o que tá acontecendo, pô, meio caminhandado. Olha, olha, olha o nosso motorista particular. Mudou aí, Luquinha. Tá demitido. Olha aí. Ah, você não fez dash drive dele ainda? É verdade, né? Já sim, já sim. Não fez? Não. Vai. Nunca me viu dirigindo? Não, veio assim, andar com você, não? Tá preparado? Não. Perto, senta. Tô brincando, eu não gosto de correr, não. No carro dos outros. Como esse é seu, você vai correr. Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Tá bom, né, Ário? Não sei, você que manda aqui. Eu sou o piloto, mas você é o copiloto. Não, não, você que vai colocar gasolina, você que vai fazer tudo. Eu não quero saber de mais nada. Você que manda pra onde que a gente vai. Então, eu tenho que comer o limite do cartão todo agora. Nem dá pra botar gasolina, eu sou... Mas foi porque você comprou o teclado. Vou vender meu teclado na rua pra pagar gasolina. E se eu compro? Pago duzentão. Duzentos, cara? Que desvalorização é essa, cara? Poxa, você comprou já? Não é mais novo. Não, mas já acabou a promoção da Black Friday. Agora é o preço normal. Vamos embora, velhinho. Bora. Ai! Até amanhã, se assustou. Sério? Como é que acelera aqui? Tô brincando. Vamos ver se é forte mesmo? Eu nem sei pra onde eu vou, eu só vou seguir no reto. Vai reto, vai reto que eu vou. Luque é o guia aqui, ó. Luque é o brabo. Tá maluco. Tá bexiga. Nossa, assim, ó. O que tá acontecendo, cara? Porque ele não botou o cinto aí, o freio, pra ele ver a importância do cinto. Ah, entendi. Entendi. Faz todo sentido, cara, tá vendo? É, fez um sentido muito grande depois dessa aqui. Não, eu tava testando o freio pra ver como é que é. Eu tenho que saber se ele é fundo, se ele é alto. É sério. Entendi. Tem que ter lembrador do cinto aí também. De nada. Tem o que tem no mola ali, ó. Tem placa aí, só. Tô vendo. Nossa, é bom o freio dele, olha só. Você viu? É porque tá novo. Caraca. A gente viu que é bem bom, meu. A gente viu, a gente quase vai atacar no vidro. Aquele desenho animado, sabe? Você quase fez igual com a gente. Nossa, tá melhor que o meu carro esse freio aqui, velho. É porque eu acho que o seu, você deve correr muito. Gasta, né? Eu tô precisando trocar. É caro, né? É caro. Porque a Audi é gostoso, né? Mas na hora de fazer a revisão, já fez a revisão sua Audi? Quanto que foi essa polada? Ah, tipo, tem as peças da Volkswagen, como o meu dia de entrada é normal, a peça normal. Qual que é normal, baratinho? Ah, tipo, troca de Audi, você fala? Troca de Audi é 200 contos. Ah, você nunca fez a revisão completa, assim? Revisão, revisão é uns mil contos, só. Em dias, você vai chegar seu dia ainda, cara? Deu milíme. Eu vou vender antes disso. Ó, tá badalado o negócio. Ó que quebra-mola, menino. Meu Deus, os três quebram-molas, tudo assim, Edu. Não, mas não tem placa. Eu tenho que dar o... É, só segue o fim. Não tem placa. Eu só tô seguindo. Não, aqui vai ter muito quebra-mola, assim, Edu, na praia. Aham, vai ter, tipo, 500, só aí, mais um. Não, mas é uns quebra-mola de boa, tipo, se eu não ver... Ah, dá pra rampar, vamos testar, vai. Não, 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 tá no meu nome. Vamos ficar de boa. Olha o delivery, meu. É, mulher. Cara, pra vocês tão namorando aqui, ó. Os caras estão dando ideia, pô. Se eu namorar, você ia ser assim, ó. Olha. Olha. Credo. Chegamos, molecada. Tamo em baune... Não, tamo em navegantes, indo pra balneária agora, aí vamos pra casa, vamos dormir. Vira que segue. Vambora. A noite é uma criança. Pensei que nós ia sair. A noite é uma criança, não foi eu falar, não? Que a noite é uma criança? É. Você não entende o significado disso? A noite é uma criança, ou seja, criança, o que faz? De noite, dorme. Atenta. Dorme. Olha o que eu quero a mola aí, ó. Droga. Mano, tem um monte. Ah, agora eu tô vendo. Alguns tem placa. Outros não. Outros é tipo assim, vai. Então, vambora, vai, vambora. Olha, ele não vai, o acelera, ele não vai. Ah, deixa quieto. Não é turbo, né? Sentiu saudade de turbo, né? Tô acostumado com tudo. Tá acostumado, né? Eu tô feliz, tô feliz. Só de não ter ficado uma hora esperando lá. Eu mandei a foto pro Luquinho, mas acho que ele não entendeu, porque tá escrito em inglês. Tá? Delay de uma hora. Era tipo assim, atrás de uma hora, tava escrito. Vai quieto agora, tô dormindo. Oi? Eu quero a patata. Ah, já sacou onde você tá, né? Filantrinha, eu falei isso agora. Falei, Luquinha, você vai entrar com ele lá dentro. Ele vai querer os... Não é que lanche feliz. Vamos comigo, então? Vamos? Vem. Luquinha, ele quer batata. A primeira coisa que ele falou é batata. Vamos, dá a mão. Ele vai mesmo. Filhão, batatinha. Luquinha, tô levando ele já, ó. Não, corre não. Não corre não, Adam. Vamos devagar. Vem, vem no cola. Vem no cola. Vem. Vem que eu como batata pra você. Vem. Vem no cola. Vem que... Não. Você não quer batatada? Quer correr, não? Ele quer correr. Eu tive que pegar ele no colo. Boa, boa sorte. E não quero sair do teu colo. Então, vamos. Seu. Quer batata? Sim. Batata, o que mais? Suco também? Sim. O que mais? Seu pai que vai pagar. Seu pai que vai pagar tudo. O que mais? Nossa, o cara fica pescando porque não vai pegar na hora. Tem que esperar. Tá bom? Tem que comprar primeiro. Vai no chão, vai. Aqui, Adam. Aqui, Adam. Adam. Aqui, ó. Vamos lá comprar, vamos. Brinquedo. Brinquedo. Eu falei. Brinquedo. Eu tava vencendo. Hoje ia ser um dia sem hambúrguer. A gente não comeu nenhum hambúrguer. Nenhum navireno. Aí, o final da noite. Foi na vitória, né? Agora batida. Mas a nossa rotina é meio doida, né? Chegamos aqui em Balneário 11 horas da noite. O caso que o voo atrasou. Ia treinar. A gente ia treinar ainda. Não deu. Por quê? O voo atrasou. E só tem o que aberto? McDonald's. Batata, Adam. Adam. Batata. Cadê o teu boneco? Cadê o outro? Pegue o outro, mãe. Batata. Acho. Quer outra, Carol? Não, obrigado. Quer outra, Luque? Não. Chegou, roubou. Bota aí a batatinha. Bota aí o apetivo. Ele levou o molho. Ele aprendeu a colocar molho. O que você tá fazendo? Quem ensinou ele? Ah, quem você acha? É doido, né? Eu? É, eu? Caramba. É gostoso? Não, olha aqui dentro. Tem outro aqui, ó. Tem outro ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui tem mais, ó. Esse aqui tem mais, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas o Pordô acabou de mandar fotos do estado dele. Eu não conseguiria dormir assim, né, Paulo? Olha o tanto de coisa na cara dele. Eita, Ferro. Como é que dorme assim? Caramba, até no nariz, velho. Nossa Senhora. É pra medir, realmente, o que que tá acontecendo com ele. Que doido. Nada, não é pra correr. Olha o carro aqui, ó. Olha o carro. Não ia pegar. Olha o carro. Não ia pegar. Não ia pegar. Olha lá, deu bicho. Nossa Senhora. Ficava na aguilha e ele tá correndo. Chegamos no balneário. Pegou. Perdi. Não ia pegar. Sua mãe? Sua mãe tá com sua mãe. Não ia pegar. Não ia pegar. Eu peguei. Ó. Peguei. Não ia pegar. Peguei. Peguei. Nossa Senhora. Não ia pegar. 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 Cansei, Alton. Eu não tenho essa energia. Cansei. Não ia pegar. Eu cansei. Não ia pegar. Não faz dormir a criança assim. Agora não cresceu. Agora que é mais. Agora se ferrou. Ô, Belino. Treinando aí já, né? Já foi da academia dele. Treinei. Você falou que eu não ia pra academia. Não, não era academia não. Treinou pra ser pai mesmo. Não, não posso. Eu sou infértil. É? Eu sou mentamente infértil. Mentamente. Eu não tenho responsabilidade. Agora sim, gente. Chegamos no balneário. Mas infelizmente não vamos ficar aqui. A gente vai pra Floripa. Vamos ficar lá em Floripa. Por um bom tempo. E depois, se sobrar o tempo, a gente vem pro balneário. A gente quer ficar longe do Lucas. Essa é a realidade. Mas o Lucas tá querendo dormir lá. Mas a gente quer ficar longe dele. Olha a cara dele. Você tá lindo, cara. Você não tá ligado. Sabe como é engraçado de tudo, Carol? Ele chegou. Ô, tô com vergonha de estar no McDonald's com a cabeça assim. Eu vou gravar aqui. Vou mostrar pra um monte, gente. Eu também vou gravar nada. Não, nem questão de vergonha. É o que, cara? Tá vergonha, Lucas. Me associar. Você não sabe o que é vergonha. Você viu no documentário. Ele chegou em mim antes. Falou, ah, o cabelo não me incomoda. Eu não ligo pra isso. Aí no documentário ele viu que na academia ele tava de boné. Suando, enregaçando. Até falei no documentário ainda. Tipo, eu uso boné pra gravar. Eu vou pra academia, vou fazer exercício que vai suar. Eu não fico de boné. Ele não. Ele tava de boné na academia. Aí eu colocava de novo boné. Agora não vai precisar mais disso, Carol. Agora você vai ser cabeludo. Vai crescer. Acho que uns seis, oito meses cresce tudo isso aqui. Acho que é até menos. É? Aham. Eu sei que vai cair esses cabelinhos pequenos aqui. Vai cair tudo. Que bizarro, né, mano? Muito louco. Só de pensar e arrancar daqui. Então, eu conversei com o doutor, que fez o seu, pra tentar fazer a minha barba. Ele deve fazer certinho assim, ó. Tá, tá. Só que daí eu vou ter que tirar a barba toda. É porque ele vai ter que rapar, né? Pra tirar de um barba e colocar no outro. Aí imagina eu ficar seis vezes sem barba nenhuma. Como que eu ia adiantar tudo isso de vídeo? Eu ia ficar muito triste. Meses? Não, seis vezes não. Eu ia ficar um mês, assim. É dentro do vídeo, né? Eu não ia gravar sem barba. Já aconteceu comigo isso aí uma vez. Faz aquela pintada. Em Nova York. Eu tava lá, fui tirar a barba, tipo, podar. A maquininha tava desregulada, fez assim. Passou direto. Falei, nossa. Pô, primeira vez que eu cheguei pra Nova York. Perdi a viagem. Eu nunca esqueço. Conto essa história pra todo mundo. O pessoal arrancar ainda é do lugar que não precisa. Tem aqui, ó. Nunca vai crescer aqui. É, ele vai ficar perfeito. Daí é da hora que dá pra arrancar daqui, assim, ó. Total. Doido, né, mano? Bizarro. Vamos jogar lá em cima. Vamos lá em cima. Mas ele cansou de correr, agora tá jogando. Aí ele canta, joga. Trem perna e trem e abraço, hein? Sim, tá até corrida. Ó, o aeróbico dele já. Cheguemos, moleque. Chegamos à noite, então não vou conseguir fazer o tour da casa pra vocês, mas amanhã cedo a gente faz. Vamos pra Luísa aqui, ó. Atrasou, né? Atrasou, né? Atrasou tudo, deu tudo quase errado. Tá de sacanagem, né? Pronto. Não, não é possível. O poste tá brincando com a nossa cara, né? Quero até apagar agora, sou eu que apagar gasolina. Mas é isso, molecada. Vamos pra Florianópolis agora. Amanhã você quer fazer o que, Avelino? Amanhã? Lá onde a gente vai ficar tem as dunas de areia. A duna é da hora. Tem a praia do lado. Tem uns picos pra conhecer também. Tem como nadar na piscininha da casa também. Fazer um churrasquinho. Olha, primeiro dia de estreia. Já fez um churrasco direto? Você já tá na lata? Olha que susto, velho. Achei que alguém tava coisando o carro. A Luquinha chegou. Que isso, Luquinha? Você tá diferente, eu não reconheci. Tá magro, né? Tá magro, tá outra pessoa. Que haja luz. Agora sim, moleque. O atinou a luz aqui. E é isso, gente. Chegamos em Balneário. Daquele jeito os vídeos vão rolar. Sorto. Lembrando que é vídeo exclusivo de Santa Catarina. Que é só pra vocês. Então, deixa o like aí. Pra ajudar a nós. E provavelmente eu vou gravar muitas coisas no mesmo dia. Então, não estranhe a minha vida. Vamos gravar vlog pra caramba aqui. Tomara que vocês gostem. Vou tentar fazer vlog longo, tá? E vou conversar bastante. Se alguém reclamar aí nos comentários, reclama com eles. Porque a gente vai conversar bastante. Porque a gente tá aqui pra conversar. A gente tá aqui pra se conhecer. A gente tá aqui, ó. Sabe? Together. Passei juntos. Então, não deixa reclamar não. Se você ver alguém reclamando nos comentários aí, ó. Reclama também. Fala, ô, cala a boca. Que eu gosto. Porque você não gosta que você tem que... Sabe? Tipo, mais ou menos isso. Bom, então é isso, gente. É nóis. Beijão pra todo mundo. Boa noite. Tô vazando pra Florianópolis. Uma horinha de carro até lá. E... Vô.